Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal As 300 Raposas. Essa é a série Quero Ser Youtuber. E agora? Hoje é dia 22 de março de 2022 e esse é o 22º episódio da série. É o 22º, isso mesmo, nós estamos com mais de 20 episódios aqui da série Quero Ser Youtuber. E agora? Hoje nós vamos falar sobre haters. Haters? Haters, é isso mesmo, haters. Haters na tradução livre significa inimigo. E aqui na internet os inimigos podem ser da seguinte forma. São pessoas que disseminam o ódio. São aquele tipo de pessoas que vem nos comentários, por exemplo, e escreve o que quer. Não está nem aí. Ah, você arrancou uma folha da mamona. E aí a pessoa já vem com um monte de palavrão, 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 fala um monte de coisa. Isso me desqualifica só porque eu arranquei uma folha da mamona e ela não gostou. Ela não gostou. Daí esses disseminam o ódio e eles espalham, espalham. Nossa, eles espalham. Eles saem contando para o mundo. As 300 raposas arrancou uma folha da mamona. E aí espalham. Espalham. O Haters está aqui. Está aqui. Haters, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Parabéns por estar aí me dando audiência, me assistindo todos os dias, me acompanhando. É, os Haters. O Rato está aqui comigo. Os Haters da internet que disseminam o ódio. É, uma coisa é, Hater na internet, né? E também pessoalmente existe. Existe aqueles que são... Bom dia para você também. Os Haters, eles ficam disseminando ódio, falando mal do youtuber, por exemplo. Nossa, ele não gosta do youtuber, não entendo o que é um youtuber, não assiste ou assiste. Aí começa a espalhar. Ah, youtuber, as 300 raposas, fala isso, fala isso. Começa a dizer. Para um público grande, às vezes. É, às vezes, o Haters, ele fala para um público grande sobre o youtuber, sobre o fato de ser youtuber. É, critica. É isso, esse é o Haters. Seja bem-vindo aqui ao canal As 300 Raposas. 22 de março de 2022, 22º episódio.